O que é importante realçar no quadro transtorno opositor é que ele envolve muito sofrimento, tanto para a comunidade na qual ele está inserido, no sistema ao qual ele pertence, quanto para a família, mas especialmente para o portador da doença, devido à natureza dos sintomas, que seriam violência impulsiva, desobediência, resistência, conflitos e sofrimentos terríveis internos, culpa, arrependimento, com consequente perdas pedagógicas e relacionais. O que nós vamos ver agora é o resultado de uma intervenção real feita sobre o Natan. Vamos ver? Tem dentro de si uma sensação muito desagradável que eles descrevem como uma espécie de agonia ou angústia. Ele faz questão de desmontar tudo aquilo que na cabeça dele é uma hipocrisia. Os amigos estão escolhendo tirar você do sofrimento e eu também estou escolhendo isso. É maravilhoso o que essas crianças têm dentro delas, porque são crianças ordeiras, justiceiras, elas gostam normalmente das coisas corretas. Precisamos só compreender esse recado que vem vindo a partir desse diagnóstico. Ele se tornou um aliado poderoso na organização da escola. Preciso conversar com vocês, o Natan. É. O que está acontecendo? Ele está muito agitado dentro da escola. Na verdade, ele fica falando coisas desrespeitosas que... Ele fica falando coisas que ele não tem paz. É, ele fica falando de arma, de faca, ele fica falando ordem. Ele fica atirando. Ele fica assim, ele fica assim... Ele fica cantando música feia. O que eu conto música feia? É o Guto que fica cantando. Não, você também canta. O Guto só... O Guto não canta mais. O Guto está cantando ainda a música feia ou não? Não. Tá. É, não. Bem de vez em quando. Não, ele está contando. Eu não contei. Mas o Guto não está cantando tanto que ninguém não está. Todo dia ele fica... Ele fica cantando um monte de música com... Ele fica falando... Nada a ver. Eu só sei palavras inadequadas. Ele fica falando música com palavras inadequadas. Eu só sei. Bruna, vocês que ficam falando... ...de bagulho. Eu tenho bagulho que a pessoa vai falar... Ele fica... Ele falou para mim que fica chamando o espírito do mal. Nada a ver. O espírito do quê? Do mal. Ah, do mal. Ah, do mal. O Prometido. O Fala é você. Vem aqui, Natan. Natan. Vem aqui, Natan. E ele também fica... Ele fica... Ele fica... Agora conta você, Natan. Agora o Natan conta. Natan, agora é a tua vez. É o que é? Meu nome é Jaime. Eu sou pai do Natan Chor. E ele foi diagnosticado com tristorno opositor. Ele desde pequeno, ele chorava muito. E ele já teve duas, três escolas. E todas já não se adaptou. Olha para mim um pouquinho. Você escolhe ficar sofrendo? Que besteira. A tua escolha é sofrer? É. Então tá. Então posso liberar teus amigos? Você quer ficar no teu sofrimento? É, melhor. Você prefere ficar sozinha sofrendo? Sofrer. Porque no terceiro ano também vai ter sofrimento. Só de mim. É de mim. Olha como eles gostam de você. Natan, teus amigos estão escolhendo tirar você do sofrimento. E eu também estou escolhendo isso. Música Natan, Natan, presta atenção. Só o chinelo. Tornado. Natan, Natan, foca. Olha só. Você tem que fazer escolhas. Das suas escolhas nós vamos tomar as atitudes. Você está dizendo, ah, quero ficar sozinho. A gente vai. Deixa sozinho. Ah, não, eu quero ter amigos. Então vamos aprender a ter amigos. No quadro do opositor desafiante, o que nós precisamos realçar é que é um quadro clínico. Isso significa não existe um exame que possa demonstrar de maneira gráfica aonde exatamente está sediado essa disfunção. Então o diagnóstico clínico significa olhamos sintomas que se repetem em diversos pacientes, classificamos esses sintomas mediante um nome, que ficou transtorno opositor desafiante, ou apenas opositor. Criamos um SID para essa disfunção e a partir daí vamos descobrindo medicamentos ou intervenções que podem estar aliviando esses sintomas. Já é diferente no caso de uma, por exemplo, de uma epilepsia, que nós temos uma fragilidade na barreira de mielina, que é a barreira que cobre a célula neurológica. Esse isolamento fica fragilizado e por conta disso nós temos perdas elétricas. E esses pequenos curtos circuitos podem ser identificados num exame como, por exemplo, o eletroencefalograma, uma disritmia cerebral também, onde nós temos uma dificuldade de comunicação entre os hemisférios neurológicos neocorticais. O corpo caloso perde essa capacidade, ou não tem geneticamente essa capacidade, de interface, de comunicação entre os dois hemisférios. Com isso existe um descompasso emocional muito grande no paciente. Então a disritmia também pode ser evidenciada através de um exame. Não é o caso de algumas doenças que nós temos hoje, clínicas como opositor desafiante, a hiperatividade, o distúrbio da atenção, o DA, são todos os diagnósticos clínicos. E é por isso que nós conseguimos uma reversão através de intervenções, tanto clínicas de consultório, quanto com processos como esse que nós estamos aqui apresentando, os florais. Muito agressivo, não se empadrava em nada normal. Ele batia nas crianças, brigava com todo mundo, dizia que não tinha amigo. Ele tinha um mau humor constante, falava o tempo todo reclamando, só falava de guerras, de brigas, de coisas ruins. Os amigos tentavam acalmá-lo, assim como eu. Dizíamos que amávamos eles, que nós gostávamos muito dele. Mas ele dizia assim, não, vocês são muito mimadinhos, vocês não são meus amigos. No caso do opositor desafiante, a criança ou o adulto tem dentro de si uma sensação muito desagradável, que eles descrevem como uma espécie de agonia ou angústia. Se esse sintoma não for retirado, nós vamos ter que fazer alguma intervenção medicamentosa, no caso, cedando a criança ou o adulto, para que não haja esse movimento de resposta agressivo e violento que acontece. Pedagogicamente, como era o desempenho do Natan na aula? Péssimo. Péssimo. Notas baixas. Não assimilava nada. Com os professores ele chegou a ser agressivo. Também agressivo os professores. Ele era um aluno bem agressivo. Ele, pedagogicamente, ele estava bem defasado também. Ele não parava em sala de aula. Ele brigava com os amigos, com a professora. Enfim, ele, assim, estava bem disfuncional. Eu levei o Natan dois anos numa psicóloga. Depois levei mais num outro, num psiquiatra. Levava uma vez ou duas por semana, para tentar que ele melhorasse bastante. Mas não adiantou muito. Na reversão de alguns quadros de opositor desafiante que nós conquistamos, sempre com a entrada, em primeiro lugar, com os florais da integração e, evidentemente, aí, então, com intervenções de consultório também. O floral número um foi construído e pesquisado para reverter essa sensação interna de angústia, de agonia. E, com isso, nós podemos começar um trabalho da Eclínico junto a esse paciente. Notamos nesses pacientes ou nessas crianças um vínculo muito exacerbado com as mães, porque opositor traz dentro de si um senso de justiça muito importante. Essas crianças, na realidade, não são agressivas ou violentas por si. Elas costumam identificar uma incoerência dentro do sistema e isso as irrita muito. É evidente que, às vezes, o senso de justiça ou a justiça construída por elas, muitas vezes, é inadequada. Não negamos isso, de acordo com seus padrões internos. Mas sempre existe algo associado com a justiça, deve ser avaliado isso nessas questões, o que essa criança está tentando colocar. E, como esse aspecto justiça é equilibrado pela questão, o aspecto perdão, a justiça está associada ao cérebro racional e a questão do perdão está associada ao cérebro associativo. Portanto, a justiça associada ao pai, a questão do perdão associada à mãe. Então, como essas crianças têm dentro de si esse senso de justiça muito exacerbado, muito importante, muito manifesto, elas tendem a ter um equilíbrio muito grande com as suas mães. São muito vinculadas com as mães. Então, nós usamos muito o apoio das mães no início do tratamento, que seria como aquele tratamento usual clínico na área de intervenção psicoterapia. Seria a fase oral, onde a criança recebe todo um carinho, uma aprovação, um perdão incondicional. Através desse vínculo é que nós vamos devagarinho, então, tendo tirado em primeiro passo o sintoma interno de agonia através do floral, vamos começar a trabalhar, fortalecer esse vínculo com a mãe, onde por não querer desapontar a sua mãe, ele começa a ouvir as regras do pai. E vamos devagarinho migrando para essa fase, então, anal, que nós chamamos. A fase oral seria do zero aos três anos, aproximadamente. E dos três aos cinco ou seis anos de idade, no máximo, a criança precisa estar reconhecendo esse aspecto das regras e limites dos sistemas a qual ela participa. Então, devagarinho vamos migrando agora para as regras e os limites e ela vai passar a aceitar essas regras e esses limites. Então, é todo um trabalho que inicia com a retirada desse sintoma interno. Sem essa retirada, nós não podemos fazer intervenções psicoterapicas ou de qualquer natureza com essa criança, podendo agudizar os sintomas. Acho um pouco delicado o tratamento apenas clínico no sentido alopático. Por quê? Quando nós cedamos a criança e ela é, então, o seu mecanismo ativado por uma questão de regra imposta, essa raiva que surge dessa oposição pode estar ampliando alguns sintomas que, na realidade, ficam ocultos. Quando nós tiramos o medicamento, podemos ter um desequilíbrio ainda maior. Então, eu acho bastante importante essa clareza de que precisamos necessariamente de tratamentos complementares para que não haja uma agudização desses quadros. Me descreve como que o Natan é hoje na escola. Eu acho, pelo que me dizem, é um menino dedicado, está comportado, está interessado. Está bem. Ele está tomando floral, né? Está tomando floral também. E com o floral você sentiu já que ele teve uma melhora? Está bem melhor, 100%. Olha, o floral começou devagar, no começo até o Natan disse que teve uma reação meio estranha. Depois começou a me dizer que cada dia se sentia melhor, mais energizado, mais forte, mais tranquilo. E eu recomendo tomar isso aí. Tanto é que ele não queria nem entrar em festa e quer vir para a escola. Muito bom. Aí ele começou a seguir o ritmo pedagógico, tomar floral, a parte terapêutica também foi bem trabalhada com a família, a criança. Que bom que você está abrindo com isso, porque era bem a minha abertura. É, então poder me ajudar é uma boa, sabe? Isso, essa é a nossa, por isso que tem tantas mães aqui. E o Natan tem uma carência muito grande de mãe. É, a gente veio pegar ele no colo. A parte terapêutica também foi bem trabalhada com a família, a criança. E hoje eu posso dizer assim que ele é outra criança, ele é outro aluno, é outro Natan. Então, ele é um bom menino. Oi, meu nome é Natan. Eu vou explicar sobre o floral. Antigamente, quando eu não tomava floral na minha antiga escola, eu era muito bravo e irritado. Hoje eu tomo floral na escola Como Viver e estou bem melhor. O floral ajuda várias coisas. Como ele ajuda a melhorar e não ficar irritado. De entender que quando essas crianças, nesses sistemas, que elas entendem como desordenados, desorganizados ou fora da justiça, ou porque elas não estão no poder desses sistemas, muitas vezes elas decidem acabar com o sistema. Aí vem a violência, vem o aspecto da destruição do opositor. Ele faz questão de desmontar tudo aquilo que na cabeça dele é uma hipocrisia. Então, ele começa a achar o defeito daquele, também fez aquilo, o outro fez aquela outra coisa, com uma forma de justificar que aquilo está na realidade incoerente com o padrão que ele entende como justiça. Aí vem a violência. Ou por não ser obedecido, ou porque ele entende que aquela pessoa, aquela situação está incoerente com aquilo que é correto dentro dele. Isso é muito importante que seja compreendido. Porque os pais dele, crianças com o opositor, dizem, mas ele tem um lado tão fantástico. E eu digo que é mais do que fantástico. É maravilhoso o que essas crianças têm dentro delas. Porque são crianças ordeiras, justiceiras. Elas gostam normalmente das coisas corretas. Então, dentro dessa colocação, eu queria deixar isso a esses pais, que compreendam que não é necessariamente uma doença, mas é um conjunto de características que talvez venha para pôr ordem em muitas situações, em muitas escolas, em muitas áreas da nossa sociedade. Precisamos só compreender esse recado que vem vindo a partir desse diagnóstico. E olha que interessante, depois que o Natan foi tratado, as características da sua doença, que eram um problema, se tornaram uma qualidade. Porque quando ele conseguiu aplicar o senso de justiça sem agressividade, ele se tornou um aliado poderoso na organização da escola. Porque depois disso, ninguém mais conseguia fazer nada de errado. Todo mundo tinha que explicar por que tinha feito algo inadequado. E mais, tinha que consertar aquilo que tinha feito e que era incoerente com as regras da escola. Isso quer dizer que existe algo maravilhoso dentro do opositor, que quando filtrado, pode ser usado para auxiliar a comunidade ou o sistema no qual ele está inserido. É mudar o foco ou olhar e ter a paciência para a maturidade do cérebro associativo. Quando o opositor aprende a se associar com pessoas, a se relacionar, aprende a ter o auto equilíbrio das suas emoções e da sua raiva. E nós teremos então um forte aliado em diversas questões que demandam ordem, disciplina, força, altruísmo, capacidade de renúncia pessoal pelo bem comum. Tem muita virtude aí escondida. E caso você identifique alguns desses sintomas em alguém, considere que existe um outro quadro clínico com sintomas semelhantes, que chamamos de criança centralizada, e que demandam um tratamento diferente, no qual precisamos potencializar a ação do pai. E olha, amei conversar com você hoje e dividir esse quadro clínico dentro de tantos que nós atendemos. Eu espero ter ajudado. Se ficaram dúvidas, faz comentários aí embaixo que a gente vai conversando devagarinho. Se você quiser contato com a gente aqui do Instituto, eu deixei um link aí embaixo. Vai ser uma alegria te atender. Dá o like que isso ajuda bastante o canal. Aperta o sininho que você vai saber quando a gente postar o próximo vídeo. Se inscreve no canal, porque senão a gente pode se perder. A internet é muito grande. E principalmente, compartilhe esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Eita, o que eu estou esperando se inscreve de uma vez? Oh, 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 oh. Eita, o que eu estou esperando?